Salve, salve galerinha do Youtube Eu aqui novamente, só que dessa vez não é Free Fire Tô com o canal de games Quem não tem de games é games Agora é Clash Royale Galera, é... Eu tô com essa conta aqui faz dois anos Eu comecei a recarregar muita gema nela Por isso que eu tô com essa conta aqui de gema Deixa eu sair aqui do jogo Vou mostrar aqui pra vocês um negócio aqui, ó Aqui, ó Eu gravo por esse aplicativo Então... Vai me cobrar R$26,00 É, não sei, velho Agora Eu vou entrar aqui novamente Né? Pra vocês E... E agora Oi Eu não vou mostrar meu rosto porque é... É, vai Olha depois Tô levando meu celular Então... Bora Só falta entrar essa coisa aqui E é nóis Galera, eu vou abrir aqui Então... Aqui, ó Essas caixas aqui é uma outra Nossa, fodei, fecha Ó, magro elétrico É bom Beleza? Tronco é bom Eu não tenho nível máximo Mosteiro é bom Mas eu tenho nível máximo Só falta coisar ele Pronto Nível máximo ele também Os esqueléticos Vamos tentar Tudo pro nível máximo, galera Depois eu vou mostrar aqui Meu deck Vou mostrar as minhas cartas Espera aí que Quando eu voltar Eu já vou estar lá Beleza? Galera Essa é a última coisa que eu ganhei Daquele baú E é nóis Bora Ir ali no meio de coisa, né? Deixa eu desminuir Não tem mais que eu desminuir Assim mesmo, ó Me luma, ó Por raridade, não Por raridade Des... Não sei Aí, ó Metade nível máximo Esse daqui Nível máximo Pra eu me infernal Nível máximo já É nóis Galera Hoje eu não tô na minha casa Ai, ai Por isso que eu tô aqui Aqui na onde que eu tô aqui É jogo de baralho E... É assim mesmo, beleza? Aí eu vim pra cá Comecei a gravar Acabei de instalar Então, galera Eu faço vídeos longos Mas... É bom E ruim Eu vou fazer um vídeo hoje Eu acho que de meia hora Mais ou menos E é nóis Que eu vou ficar aqui Eu acho que até umas duas horas da manhã E é nóis É... Por aí Eu vou... Com a coisa aqui, né? O porquinho ali Tardinho do porco Tem que jogar assim, ó Daqui a pouco eu também vou ter que buscar pão Então eu não vou poder fazer vídeo muito longo Só se eu for... É, nem se eu cortar o vídeo Porque... Vou gastar bateria E eu só tô com oito de bateria Vou abrir uma caixa dessa Bom, galera E depois eu vou... Reconseguir todas essas caixas aqui Número um aqui Aí eu vou mostrar pra vocês Beleza? Aí... Eu volto com vocês É... Eu só vou abrir isso daqui tudo primeiro Porque não dá tempo, né, véi? Tipo assim Não vou voltar no outro dia Mas eu vou voltar Daqui mais ou menos Trinta... Tipo assim Um segundo Eu volto com vocês Depois que eu acabar com essas caixas Beleza? Porque... Eu não vou ficar Aturando isso Demora muito pra vir essas cartas aqui Eu odeio quando vem cartas Que eu já tô com elas nível máximo Vou montar nível máximo Ó, eu já tô reclamando de bateria Olha, eu menei Tá nível máximo Isso é uma bosta Ó, eu vou passar sem corta no giro, né Que... É muita carta É só pra abrir Agora há pouco eu tava treinando ali, ó A coisa aqui Continuando aqui Minha galera Não sei se Vocês perceberam que O celular desligou Então eu vou tentar colar esse vídeo no outro Se não der Eu vou Mandar esse Aquele vídeo primeiro Daí depois esse daqui E é nóis, né Vamos tentar não deixar mais o celular desligar Eu vou Entrar no War Stars Espera Galera No War Stars Eu não gosto de jogar Sem boot Eu jogo só com boot Bar Stars Bar Stars Então vamos entrar Deixa eu colocar aqui, ó Gente assim Eu não gosto de jogar muito com a tela Assim, por causa que eu fico olhando pra cá E não pra cá Só que Entra Bora, 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 bora Entra, 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 entra Entra, entra Entrou Galera Eu vou Eu tô de rosa Time to take care of the weeds Só que agora eu preciso de um poder de estrela Que eu não tô ganhando Galera, eu vou tirar minha cara aqui agora Que eu não gosto muito De colocar a cara Falou Aí, ó Meus braços Esse daqui é hack, tá? O Bostar é hack Só que eu não gosto de olhar, não Não gosto de olhar aqui no momento Se vocês quiserem, galera Eu vou tentar deixar o link aqui embaixo Algo branco De corvão na mão Eu não quero arrumar meu Cusão Eu já liguei pra ela Filho da puta Vai tomar no cu Ai, não dói Ai, vai se foder Não dói Toma em seu Desgraça Quem gosta de mim Não é Não é Não Não gosto De mim O outro foi Mas pelos palavrão Aí, mas É Tá uma merda Galera, eu vou deixar Mano, quanto eu vou agora? Tá uma merda Ah, vai, de novo Ah, numa Ah Galera, tem uma trompona Faz esses vídeos aqui, velho Mano, eu falo pra vocês Quem gosta é o YouTube Por causa que os caras levam uma trompona Não tem que esconder uma vez Não tem mais uma bolsa aí, editar o vídeo Fazer uma, dar uma trompona Não tô assistindo vocês Até mais pra colocar de inscrição E o som desses Tenta sempre Assim, não sei lá Ah, eu tô falando muito baixo Baixado também Deixa eu olhar um saco Vai lá Vem, vem, tem um rapaz Tô soltando um É nóis e falo Peraí, olha aqui, ó Ó, meu desenho pica Aqui, ó Mó desenho pica Mó desenho pica Desenho mó pica, né, velho Mó desenho pica Desenho mó pica, velho Ó, ó Ó, desenho mó pica Tô desenhando mó pica Esse desenho aqui, ó É nóis E é nóis Falou Tchau 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 Tchau